Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa bandana aqui, ó. Essa bandana linda, maravilhosa, bandana princesa. Nós vamos estar fazendo ela hoje no canal. Estamos fazendo as bandanas que a nossa querida aluna Débora Viana pediu pra gente, né? Essa é uma das bandanas que a gente desenvolveu pra ela. Olha só que linda que é essa peça, gente. Olha só que chiquezinha que é. É, bandana princesa. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Então, vamos lá fazer a nossa bandana princesa. É muito facinho e é muito lindinha. Vamos ao que a gente vai precisar. Vamos precisar de três meia pérolas, ok? Três meia pérolas pra gente enfeitar a nossa bandana. Claro, se vocês quiserem colocar outro enfeite, fica aí à vontade. Vamos precisar de lã, tá? Pra gente tá fazendo os nossos dois pompões. Fita de cetim, essa fininha aqui, pra gente tá colocando na nossa bandana. Caso você tenha uma mais grossinha e quiser colocar, beleza. Tamanho três a gente vai fazer, tá? Já vou aproveitar também e já vou tá fazendo pra nossa menininhas, pras nossas menininhas lá da minha dentista, né? Da Tayla. Vou tá fazendo pras budogs dela. Então, já fiz uma, vou fazer outra e já vou fazer palhasa dela também, tá? Então, aqui. Esse molde aqui você vai cortar duas vezes, dobrado. Esse molde aqui você vai cortar uma vez, tá? Mas, dobrando ela duas vezes, tá? Como isso, Sheila? Assim, ó, tá? Uma vez você dobra no meio, outra vez você dobra no meio aqui. Então, você vai cortar ela assim, tá? Ok? Eu tô usando o textoline aqui, tá? Nesse molde, nesse molde. Aqui eu vou tá usando cetim e organza. Mas, você pode tá usando tule, pode tá usando uma renda, tá bom? Então, vamos lá. Esse molde aqui é um só, tá? Aqui parece que ele tá maior, mas não tá, tá, gente? Tá do tamanho certinho aqui, tá? Então, o branco, que é o cetim, você vai cortar uma vez, dobrado duas vezes, tá? É o mesmo esquema. Como o cetim escorrega, parece que tá maior, mas não tá. O mesmo esquema desse aqui, você vai cortar no branco aqui, tá? E a organza aqui, por ser organza, ela franze mais, você vai cortar o mesmo molde. Mas, ao invés de duas vezes, que é o que você vai cortar no branco, você vai cortar ela três vezes. Como isso, Sheila? Aqui, ó. Você vai dobrar ela no tamanho do molde aqui, né? Uma vez. Aqui. Outra vez aqui. Tá? Aqui vai dar o tamanho do molde, tá? Claro que é hora de cortar, você mede bem, tá? E outra vez aqui, tá? Dá três vezes dobrado. Isso pra não fazer um molde grandão demais, que vai muita folha pra vocês, né? Então, é esses os materiais que a gente vai usar pra gente fazer essa nossa bandaninha princesa. É uma bandana linda, você pode vender muito bem ela, tá? É um acessório maravilhoso. Agora, pro verão, gente, isso vende demais. Bandana é o que mais vende agora pro verão, tá bom? E quanto mais bonitinha, mais lindinha, mais mimosinha, mais o povo se agrada, tá bom? Até os que não gostam de usar roupa, sempre vão estar usando a bandana, um lacinho. Então, é uma boa pedida aí pra vocês, tá bom? Então, vamos começar? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai na overlock, dá uma limpeza na nossa organza, tá? Vamos passar uma costura aqui, dando uma limpeza na organza. Se você não tem overlock, você pode fazer na zigue-zague, tá? A gente também vai pegar esse nosso cetim branco. O que a gente vai fazer com o cetim? Deixa eu mostrar pra vocês. O cetim, a gente vai franzir ele aqui, tá? Vai dobrar ele aqui no meio e vai franzir ele aqui, tá? Duplo, ok? A organza, a gente vai dar uma limpada, vai limpar, passar uma costura de overlock aqui na bainha. E aqui, a gente vai franzir, ok? Então, eu vou na overlock e já volto pra mostrar pra vocês, ok? Então, tá aqui, ó, a gente faz bastante preguinhas, tá? A gente vai fazendo franzindo e fazendo preguinhas, tá? Pra ficar bem franzidinha. Quanto mais franzida, pra ela ficar bem franzidinha, tá? Quanto mais franzida, mais bonitinha fica, tá bom? Aí, aqui, a gente vai pegar agora esse molde aqui. Vamos pegar o branco, tá? Vamos pregar esse babadinho branco aqui, tá? Vamos pegar o branco aqui, tá? Corta o excesso. Corta o excesso. Aqui, o branco pregado. A gente vai pegar o rosa, né? Ou a cor que você estiver fazendo aí. E vai pregar aqui, ó, em cima do branco, tá? E vai pegar o branco aqui, ó, 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 ó. E vai pegar o branco aqui, ó, 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 ó Ficou assim, a gente deixa tudo pra dentro, tudo pra cima, assim, e vai pegar a outra parte e pregar aqui em cima desse, tá? Vou pegar a pontinha aqui, com a pontinha aqui, se você quiser alfinetar melhor ainda, tá? E vamos colocando os babados pra dentro e colocando o nosso forro aqui. E vamos colocando os babados pra dentro e colocando o nosso forro aqui. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa fitinha aqui, setinha. E vamos passar essa fita aqui, ó, tá? Vamos pegar a pontinha. Vamos pegar a pontinha. E vamos pegar a pontinha. Vamos lá. Aqui, vamos passar uma costura de segurança. Aqui, vamos passar uma costura de segurança. Aqui, vamos passar uma costura de segurança. Achar o meio aqui, fazer um pique. Achar o meio da nossa bandana aqui também. Achar o meio aqui, fazer um pique. Aqui, pique com pique. Pique aqui, pique aqui. E esse direito aqui, direita aqui. Aqui com pique. Vamos colocar um alfinete aqui pra não sair do lugar. E vamos passar uma costura aqui. Passamos a costura agora aqui. Se você quiser passar no ferro, passar, você passa aqui, tá? Certinho, tá? A gente vai fazer a bainha aqui, desse lado. Ok? E desse lado também. Pra dar acabamento. E aqui, virado pra cima, a gente vai dobrar uma vez aqui. Se você quiser passar, você pode passar, tá? Dobrar uma vez aqui. E dobrar aqui, ó. Pra cima da nossa bandana aqui, tá? E vamos fazendo esse movimento até... Pegamos aqui, pegamos aqui e dobramos no meio. Ok? Vamos começar aqui. Dobra pra cima, dobra aqui e abraça aqui. Vamos ver aqui. Se você passar, vai ficar mais fácil. Você pode tá passando um viés aqui, tá? Você pode pegar e vir direto com o viés. Mas assim também não tem erro. Também é uma peça... É um pedido. Está incluído nas bandanas da Débora Viana, tá? Ficou assim, ok? Agora, vamos fazer os nossos pompons. Pompons, né? Aqui. Eu uso meus dedos mesmo, os quatro dedos, né? Então, eu faço assim. Eu... Vinte vezes, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte vezes. Eu corto aqui e corto um pedaço pra me amarrar. Aqui no meio, eu... Passo um nozinho. Como depois eu vou querer desfiar esse aqui, pra ele não se mexer, o que que eu faço ainda? Além do nozinho, eu passo uma costura aqui. Pronto. E continuo amarrando aqui. Então, tá aqui. Agora, eu corto. Pego uma escova. Aqui, eu pego a minha escova aqui, que eu tenho aqui já pra isso, e passo aqui, ó. Aqui, eu pego a minha escova aqui. Depois do desfiado ali, eu ajeito bem aqui, aparo bem. Sobre um pedaço. Sobre um pedaço. Ativo um pedaço. E passo mais na escova aqui. Ficou assim. Agora, vou fazer mais um. Ficou assim os nossos dois pompones. Agora, vamos pegar um pedaço da nossa fita. Aqui, eu passo uma costura, tá? Pego aqui o meio e passo uma costura. Mas, vocês podem colar, né? Aqui, um pronto. Vamos colocar o outro aqui também. Colocar os pompons dos dois lados. A gente vai agora fazer um laço. Laço normal, tá, gente? Não tem segredo pra fazer o laço. Acho que todo mundo sabe fazer um laço, né? Fez o lacinho, vamos achar o meio aqui da nossa bandana. Frisar bem o meio aqui, tá? Marcamos aqui onde é o meio. Aqui é o meio. Vamos pegar o nosso laço. E vamos pegar aqui, ok? Assim como eu tô fazendo aqui, tá? Procura deixar aqui o laço do mesmo tamanho de um lado pro outro. E vamos passar uma costura aqui. Agora aqui, a gente vai colocar as nossas pérolas, tá? E já acabamos a nossa peça. Mais simples e impossível, né, gente? Então, tchau. Vamos pegar aqui, gente. Ficou assim a nossa bandana. Aqui você amarra no pescoço do bebezinho. E ficou assim a nossa bandana, ó, gente. Olha só, que linda que ficou. Aqui tem outra. Olha só. Que charme. Pra dar de presente, né, agora? Olha só. Que lindas que ficaram as nossas bandanas. Olha só. Então, rapidinho você faz um monte, tá? Consegue fazer produção dela rapidinho. Olha essa amarela que linda que ficou. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele joinha aí pra gente. Compartilhe os nossos vídeos, ok? E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se chegou aqui por acaso, gostou desse vídeo? Então, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E ative o sininho pra receber as notificações. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Débora, Viana, essa é mais uma pra você. Tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, vamos fazer acessório. Vamos fazer bandanas. Vamos fazer roupas. Vamos fazer muitas peças pet. Tá bom, gente? Porque esse mercado é o que mais cresce no Brasil e no mundo. Tá bom, meus amores? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Tchau.